Apesar de muita gente usar o smartphone para gravar vídeos e tirar fotos, o aparelho também pode ser extremamente útil para gravações de áudio, seja para captar o som de uma aula, uma palestra, reunião ou até mesmo uma ligação importante. O seu dispositivo conta com a vantagem de ser portátil e de fácil uso em qualquer lugar. Existem diversas opções na Google Play Store, mas apenas alguns aplicativos realmente oferecem uma boa experiência e qualidade na hora de gravar áudio no Android. Para conhecer algum dos melhores, continue assistindo. A nossa primeira sugestão é um aplicativo bem simples, mas que funciona perfeitamente e possui recursos suficientes para quem só precisa de um gravador comum. Além de gravar áudio com o microfone do seu próprio smartphone, ele também oferece suporte para alguns tipos de microfones externos para uma gravação de maior qualidade. Fora isso, ele permite que você faça upload de seus arquivos de áudio em diversas plataformas, como o Dropbox, por exemplo. O link para baixá-lo está na descrição deste vídeo. Call Recorder O Call Recorder é um dos aplicativos de gravação mais populares da Google Play Store. Já que além de gravar áudios normais, ele também serve para gravar ligações. O aplicativo permite, inclusive, o compartilhamento de qualquer arquivo criado a partir dele direto para o Dropbox, Google Drive, por SMS ou mesmo para as redes sociais. Além disso, você também pode usar microfones externos ou até uma câmera digital para captar o áudio. Há uma versão gratuita e uma premium, que remove todos os anúncios presentes no aplicativo. O link para você baixar este aplicativo você encontra na descrição deste vídeo. Easy Voice Recorder O Easy Voice Recorder é outro aplicativo extremamente simples, como até o seu próprio nome sugere, para gravar áudio diretamente no seu smartphone Android. Não há tantas opções disponíveis, só um botão para as gravações e outro para compartilhar os arquivos de áudio em seguida, mas isso é suficiente para a maioria dos usuários. O link você encontra na descrição do vídeo. HiQ MP3 Voice Recorder Este é um dos aplicativos de gravação de áudio mais completos que você pode encontrar para o Android. Ele possui suporte para diversos tipos de formatos de áudio, oferece widgets para a tela inicial do seu aparelho, permite o upload automático de arquivos e tem até algumas opções de edição. Fora isso, você também pode usar microfones externos para captar o áudio se quiser algo com melhor qualidade sonora. O link você encontra na descrição do vídeo. Parrot Já o Parrot é outro aplicativo que conta com diversos recursos interessantes, incluindo a gravação de ligações e até mesmo o agendamento de gravações normais de áudio. O aplicativo ainda oferece suporte para armazenamento em serviços de nuvem e o Android Wear, algo bem comum. Como ele é mais voltado para uso empresarial, o aplicativo também conta com uma versão paga bem mais completa. O link você encontra na descrição. Rickford 2 Este também é um aplicativo bem poderoso para quem quer mais recursos na hora de gravar áudios no Android. Ele permite que você edite diversas funções do seu gravador, além de contar com algumas opções de edição depois que o arquivo estiver pronto. Além disso, ele oferece um suporte bem melhor para gravações mais longas, já que outros aplicativos possuem um limite de tempo. O link você encontra na descrição. Snipback O Snipback é um aplicativo bem interessante e oferece todos os recursos que você poderia querer de um gravador de áudio no Android. Ele grava arquivos longos, pode fazer upload em diversas plataformas e até permite que você faça algumas edições básicas. Agora, a sua maior vantagem é que ele tenha a habilidade de captar até 30 segundos de áudio antes de você apertar o botão de gravação. Para isso, só é necessário deixar o aplicativo em segundo plano e ele sempre ficará em alerta. E por fim, podemos recomendar o Voice Recorder Pro, que também é um aplicativo realmente completo, ideal para quem busca uma ferramenta para gravar seus próprios áudios e ter acesso a recursos adicionais. Ele é capaz de gravar em alguns tipos de formatos diferentes, como MP3, Wave, MP4, 3GP. Também é possível utilizá-lo para analisar espectros de áudio em tempo real. O aplicativo pode até ser usado para gravar ligações telefônicas. O link você encontra na descrição. A 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 descrição.